Olá, pessoal, bom dia. Estou eu aqui mais uma vez para conversar com vocês. A ciência chegou ao século XIX com a firme visão filosófica de que o universo funcionaria como um mecanismo de um imenso relógio. Acreditava-se que havia um número pequeno de fórmulas matemáticas, como as leis do movimento de Newton e as leis dos gases de Boyle, capazes de descrever a realidade e prever eventos futuros. Tudo de que se necessitava para tal predição era um conjunto complexo dessas fórmulas e um grupo de medições a elas associadas, realizadas com suficiente precisão. A cultura popular levou mais de 40 anos para se pôr em dia com essa visão científica. Típico desse atraso cultural é o diálogo entre o imperador Napoleão Bonaparte e Pierre Laplace, nos primeiros anos do século XIX. Laplace havia escrito um livro monumental e definitivo, no qual descreve como calcular as futuras posições de planetas e cometas com base em algumas observações feitas a partir da Terra. Não encontro menção alguma a Deus em seu tratado, senhor Laplace. Teria questionado Napoleão. Ao que Naplace teria respondido. Eu não tinha necessidade dessa hipótese. Muitas pessoas ficaram horrorizadas com o conceito de um universo mecânico sem Deus que funcionasse para sempre sem intervenção divina e com todos os eventos futuros determinados pelos que teriam ocorrido no passado. De certa forma, o movimento romântico do século XIX foi uma reação a esse frio e exato uso da razão. No entanto, uma prova dessa nova ciência apareceu na década de 1840 e deslumbrou a imaginação popular. As leis matemáticas de Newton foram usadas para prever a existência de mais um planeta. E Netuno foi descoberto no lugar que as leis preveram. Quase todas as resistências ao universo mecânico desmoronaram. E essa posição filosófica tornou-se parte essencial da cultura popular. Embora Laplace não precisasse de Deus em sua formulação, ele necessitou de algo que denominou função e erro. A observação de planetas e cometas a partir da Terra não se ajustava com a precisão das posições previstas. Fato que Laplace e seus colegas cientistas atribuíram a erros nas observações. Algumas vezes atribuíveis a alterações da atmosfera da Terra. Outras vezes a falhas humanas. Laplace reuniu todos esses erros numa peça extra. A função erro, que atrelou as suas descrições matemáticas. Essa função erro absorveu as imprecisões e deixou apenas as puras leis do movimento para prever as verdadeiras posições dos corpos celestes. Acreditava-se que, como edições cada vez mais precisas, diminuiria a necessidade da função erro. Como ela dava conta de certas pequenas discrepâncias entre observado e previsto. A ciência do século XIX estava nas garras do determinismo filosófico, a crença de que tudo é determinado, de que não, pelas condições iniciais do universo e pelas fórmulas matemáticas que descrevem seus movimentos. No final do século XIX, os erros haviam aumentado em vez de diminuir. A proporção que as medições se tornavam mais precisas, novos erros se revelavam. O andar do universo mecânico era trope. Falharam as tentativas de descobrir as leis da biologia e da sociologia. Nas antigas ciências, como física e química, as leis de Newton e Laplace tinham utilizado... As leis que Newton e Laplace tinham utilizado mostravam-se meras aproximações grosseiras. Gradualmente, a ciência começou a trabalhar com o novo paradigma, o modelo estatístico da realidade. No final do século XX, quase toda a ciência tinha passado a usar modelos estatísticos. A cultura popular não conseguiu acompanhar essa revolução científica. Algumas ideias e expressões vagas, como correlação, probabilidades e risco, até entraram no vocabulário popular. E a maioria das pessoas está consciente das incertezas associadas a algumas áreas da ciência, como medicina e economia. Mas poucos não-cientistas têm algum entendimento da profunda mudança de visão filosófica e ocorreu. O que são esses modelos estatísticos? Como apareceram? O que significam na vida real? São descrições fidedignas da realidade e esse trecho que eu estou lendo aqui é do livro Uma Senhora Toma Chá, que fala das formas que a gente pode responder essas perguntas ao longo da narrativa. Ao lidar com essas questões, é necessário distinguir três ideias matemáticas. Aleatoriedade, probabilidade e estatística. Para a maioria das pessoas, aleatoriedade é apenas sinônimo de imprevisibilidade. E aqui eu vou dar uma pequena parada para que a gente continue a falar sobre esses eventos que vêm acontecendo no correr desses últimos séculos. Uma Senhora Toma Chá é uma boa leitura. É um livro de David Salzburg. Eu aconselho a todos. Ele está em PDF disponível na internet. Um bom dia a todos.